Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais esta edição do Mundo UFG, o informativo que traz notícias da Universidade Federal de Goiás e os destaques da nossa região. A Central Humanizada de Orientações para a Covid-19 da Prefeitura de Goiânia está também realizando o agendamento para que os testes da Covid-19 sejam realizados em casa. Eu conversei com a diretora da Vigilância Epidemiológica da capital para saber como esse serviço funciona. Essa testagem, ela tem o objetivo de identificar precocemente quem são essas pessoas positivas, né, e evitar que as pessoas suspeitas saiam de casa, mesmo que for para ir até a unidade, evitando assim a transmissão para outras pessoas. Então é fazer um isolamento a partir daquele momento que ela é um suspeito realmente. Em que situações que a pessoa pode fazer o exame? Duas situações. A primeira é quando ela está com sintomas da Covid e ela teve contato com um caso suspeito ou um caso positivo, então ela suspeita de que esteja com a doença. E outra situação é quando ela é um contactante de um caso positivo. Por exemplo, ela mora ali no mesmo domicílio que aquele caso, ou ela trabalha em um local que tem uma pessoa positiva, mas que ela teve um contato muito próximo. O que a gente define contato? Fora do domicílio, contato de risco é aquele em que a pessoa esteve a menos de um metro do caso positivo por mais de 15 minutos. Então essa é a definição de contato. E dentro do domicílio quem mora ali com a pessoa, né, que tem contato mais próximo mesmo. Então, em qualquer uma dessas situações, a pessoa pode ligar para o telefone 3267-6123 ou 985-99-0200. No primeiro atendimento é feita uma triagem para verificar se há necessidade do exame domiciliar. Há algumas situações em que não há necessidade de realização do exame. Em que situações que às vezes o exame não será feito? Quando já tem mais de 10 dias do contato, ou mais de 10 dias do início dos sintomas, então não adianta fazer o exame nessa situação, porque ele vai dar negativo. Porque nesse período já não consegue mais pegar o vírus ali através desse exame de suave nasal. Hoje, qual é a situação de Goiânia, da capital, quando a gente fala de Covid-19? Então, a gente hoje já está com mais de 53 mil casos, né, mais de 1.200 óbitos. E a gente está numa situação que a doença, ela começou a cair o número de casos novos e o número de óbitos novos. Mas a gente ainda tem aí uma taxa de mais ou menos 10 a 20 óbitos novos por dia. A gente não está numa situação confortável, né? Assim, mais exatamente, hoje a gente está com 1.407 óbitos já em Goiânia e 57.630 casos. A gente está no início de uma queda dessa curva, mas nós não estamos em uma situação tranquila. É uma situação que ainda nos traz muitos óbitos, nos traz muitos pacientes graves, muitas internações. Então, que a população precisa ainda estar atenta às medidas de prevenção e controle da doença. Desde março de 2020, a Central Humanizada de Orientações para a Covid-19 já realizou mais de 76 mil atendimentos via ligação ou mensagem pelo WhatsApp. O serviço também monitorou cerca de 11 mil pessoas que tiveram confirmação da doença e realizou mais de 10 mil notificações. Também, como esforço para conter a pandemia, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou que a retomada das aulas presenciais ainda não tem data para acontecer. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Operações Emergenciais para o enfrentamento ao coronavírus em Goiás. Para o COI, a retomada das aulas deve acontecer em um contexto de segurança. Na avaliação do órgão, um dos fatores determinantes é que a queda no número de mortes a cada semana seja de pelo menos de 15% por um período de quatro semanas seguidas. Na capital, isso ainda não aconteceu. Segundo a nota da Secretaria Estadual de Saúde, eles informam que a queda registrada foi de pouco mais de 19% e em apenas uma semana. Outra questão avaliada é a ocupação dos leitos de UTI, que atualmente está em 82%, quando o esperado é de que seja de 75%. Na contramão dessa decisão, as instituições particulares buscam na justiça o direito de voltar às atividades. Pelo menos 78 estabelecimentos, entre berçários e pré-escolas, conseguiram liminares para voltar a receber os alunos. O argumento é que outros segmentos, como bares, restaurantes, academias e comércio em geral, já reabriram. Como se trata de uma liminar, a decisão é válida apenas para aqueles que ingressaram com o mandado de segurança. Por causa do isolamento provocado pelo novo coronavírus, muitas mulheres adiaram a visita ao ginecologista e ao mastologista para fazer a prevenção ou tratamento do câncer de mama. É o que revela a pesquisa feita pelo Ibope Inteligência, com 1.400 mulheres com mais de 20 anos de idade. De acordo com o resultado da pesquisa, 62% das mulheres não foram ao médico com medo de contrair a covid-19. Segundo a chefe de coordenação de prevenção e vigilância do Inca, Liz Almeida, a atitude está correta. A Organização Mundial da Saúde também orienta as mulheres a não irem ao médico se não tiverem nenhum sintoma grave. Essa orientação também vale para as mulheres que deveriam estar fazendo os exames de detecção precoce do câncer de mama, as que têm de 50 a 69 anos de idade. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG, mas daqui a pouco estamos de volta com outras notícias da Universidade Federal de Goiás. O Proreitor da UFG, Laerte Guimarães, vai integrar uma comissão criada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que deve atuar na regeneração de ecossistemas nativos brasileiros. O projeto se chama Regenera Brasil e conversei com ele para saber melhor sobre como será essa atuação. Falou para a gente, professor, o que é o Regenera Brasil? Olha, o Regenera Brasil é uma iniciativa que foi criada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que tem por objetivo identificar as áreas hoje que já foram convertidas, né? Convertidas a gente fala áreas que são, por exemplo, áreas com vegetação natural que foram transformadas, por exemplo, em pastagens ou áreas para plantio de grãos. Bom, muitas dessas áreas abertas no Brasil, elas se encontram em processo de degradação. E nós estamos falando aí de cerca de 23% do território nacional já convertidos para algum tipo de uso. Então, a gente está falando de muita coisa. E uma parte importante dessas áreas estão degradadas, abandonadas ou degradadas. O Regenera Brasil tem por objetivo identificar onde estão essas áreas e propor modelos, métodos para regeneração de áreas degradadas. O professor me explicou que foi criado um comitê gestor que tem a participação do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Museu Paraense Emílio Gelt, do Instituto Nacional da Mata Atlântica, da Embrapa e de três universidades além da UFG. Apesar do objetivo ser atuar em áreas degradadas pela ação do agronegócio, ainda não há nenhum representante do Ministério da Agricultura ou do Meio Ambiente no comitê. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem já há muitos anos na sua estrutura administrativa uma coordenação geral de biomas. Então, quando a gente fala em questões ambientais, quando a gente pensa em Ministério do Meio Ambiente, a gente está pensando em órgãos ligados ao Ministério do Meio Ambiente que promovem tanto a fiscalização quanto a conservação de áreas. Já no Ministério da Ciência e Tecnologia, quando nós falamos em biomas, quando falamos em questões ambientais, nós estamos falando no uso de desenvolvimento de metodologias científicas, o monitoramento científico de áreas em recuperação. Então, só para deixar claro que não há um conflito por nós termos uma iniciativa ligada à regeneração de áreas degradadas vinculadas ao MCTI e não a outros ministérios. Esse é um comitê consultivo, é um comitê científico, e eu aproveito para falar que eu fiquei muito feliz com a indicação do meu nome para compor esse comitê, eu fiquei muito orgulhoso. Esse comitê, nós temos grandes cientistas do país participando desse comitê, então esse comitê é um comitê científico. A ideia é que esse comitê possa contribuir com a melhor ciência disponível, possa assessorar as iniciativas voltadas à conservação dos ecossistemas brasileiros. O reitor lembrou que o comitê vai propor metodologias, tecnologias ou até mesmo sugerir políticas que garantam a recuperação de áreas degradadas sem impactar na produção de alimentos, principalmente no cerrado. Uma coisa importante, Marcelo, que eu sempre falo, o Brasil já tem áreas abertas, desmatadas, suficientes para mais do que dobrar a sua produção de alimentos. Na verdade, algumas vezes. Se a gente pensa nas áreas de pastagens, aí a gente está falando novamente de cerca de 180 milhões de hectares de pastagens no Brasil. Isso é muita coisa. E a gente sabe que boa parte dessas pastagens não são utilizadas da maneira mais adequada. Então, nós podemos aumentar a lotação bovina, nós podemos destinar pastagens para outros usos. Nós podemos, por meio de uma iniciativa como essa, Regenera Brasil, recompor o passivo ambiental. Nós temos um passivo ambiental grande no país, de áreas que deveriam ser protegidas, por exemplo, áreas de proteção permanente que não estão sendo protegidas, áreas de reserva legal. E, por meio dessa iniciativa, a gente pode induzir um processo mais célebre de recomposição de alguns desses ambientes. Eu vejo aí uma articulação que não envolve apenas governo federal. Envolve governos estaduais, governos municipais, envolve iniciativa privada, envolve proprietários de terras, envolve fundações, organizações não governamentais. Sem essa articulação, esse esforço se torna praticamente impossível de ser vencido. Então, o problema de áreas degradadas no país é muito sério. E vai precisar de uma articulação grande. Ainda falando de meio ambiente, o Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento lançou uma plataforma que reúne uma ampla gama de informações sobre o Cerrado. Além dos dados que já fazem parte da base de conhecimento da UFG, cerca de uma centena de outras instituições com projetos de pesquisa ou proteção ao Cerrado foram convidadas a participar do projeto. A plataforma é interativa e, por meio dela, é possível verificar informações como uso do solo, desmatamentos, queimadas, limites de unidades de conservação, terras indígenas, bacias hidrográficas e biodiversidade. Esses dados são úteis tanto para conhecimento da sociedade em geral, quanto para que pesquisadores e órgãos ambientais e governamentais possam desenvolver projetos e políticas públicas direcionadas a este bioma. Para conhecer, busque por Plataforma do Conhecimento do Cerrado ou acesse o site cpf.lapig.iesa.ufg.br Brasileiros são os que menos confiam na ciência, indica um estudo americano. Dentre os 20 países analisados, o Brasil é o que tem menor confiança nos cientistas. 36% dos brasileiros dizem ter pouco ou nenhuma confiança e apenas 23% disseram confiar muito nos pesquisadores científicos. A pesquisa foi baseada em entrevista com 32 mil pessoas e foi feita antes da pandemia. Os brasileiros também são os que pior avaliam a produção científica nacional. Só 8% dizem acreditar que a produção do Brasil é melhor do que a do resto do mundo. Mesmo com essa média, os cientistas são os profissionais que os brasileiros mais confiam, seguido de militares e jornalistas. Vamos para um rápido intervalo aqui no Mundo UFG. Não sai daí, voltamos em alguns minutos. O real ficou entre as oito moedas mais negociadas no mundo que perderam a chance de aproveitar a desvalorização do dólar entre julho e setembro. Analistas do Top 5 da Focus acham que o destino da moeda brasileira vai continuar atado a questões domésticas. Para o economista Silvio Campos Neto, nós estamos perto do momento da verdade. Ou caminhamos para a responsabilidade fiscal ou partimos para uma flexibilização. Segundo especialistas, em um cenário realista não chegaríamos a uma crise profunda. Em um cenário pessimista, a taxa de câmbio pode chegar a R$ 10 por dólar. A Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, a FACE, abriu uma nova turma para o MBA de Finanças, Investimentos e Risco. O curso será remoto e com carga horária de 360 horas. O nosso curso está com a seleção aberta até o dia 25 de outubro. Conta com uma carga horária de 360 horas e com duração de até dois anos. Basicamente, iremos ter uma formação voltada para o mercado financeiro e de capitais com profissionais atuantes nessas áreas e com professores altamente capacitados. Para mais informações, entre no site face.ufg.br ou no Instagram A Caixa Econômica Federal começa a pagar os beneficiários do auxílio emergencial extensão no valor de R$ 300,00 que são duplicados para as mães que sustentam sozinhas as famílias. Neste ciclo, mais de 16 milhões de pessoas vão receber o auxílio emergencial e 27 milhões vão receber o auxílio extensão. Segundo o Pedro Guimarães, presidente da Caixa, quem já recebeu a primeira parcela em abril já recebeu as cinco parcelas do auxílio emergencial e, por isso, vão receber o auxílio extensão daqui para frente. O benefício foi estendido até o dia 31 de dezembro para ajudar as famílias brasileiras a se sustentarem durante a pandemia. E antes de encerrar esta edição do Mundo UFG, eu quero lembrar que as inscrições para participar como ouvinte do Compex 2020 ainda estão abertas. O tema deste ano é a inteligência artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. O evento será totalmente online. Para mais informações, entre no site eventos.ufg.br barra Compex 2020. As inscrições vão até o dia 14 de outubro, mas não deixe para a última hora, hein? O Mundo UFG de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e companhia, lembrando que de segunda a sexta estamos aqui a partir das quatro da tarde trazendo conteúdo e informação e é sempre muito bom ter você conosco. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho